Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vlog. Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de linkar em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho porque toda vez que eu postar vídeo vocês serão notificados e assim não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Hoje eu vou gravar um vlog da minha sexta-feira, hoje eu acabei de chegar do mercado, fui fazer compras, então quando chegar eu vou mostrar para vocês organizando toda a compra e é isso, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Vou gravar a compra também e também organizando ela. Então, bora lá conferir comigo, vou mostrar para vocês como está a casa nesse momento, que eu só levantei da cama e saí e agora que eu cheguei em casa. Então, bora lá porque as compras ainda não chegaram e quando chegar eu vou gravar para vocês. Como vocês podem ver, a cama está assim, meu tripé está assim, porque eu acabei de gravar um vídeo para o canal, também tem que organizar essa roupa, essa bagunça aqui, arrumar ali e tirar esses fios do chão. É assim que está a casa nesse momento. Hoje é sexta, então tem que organizar a casa para o final de semana. O sofá está assim, não está tão bagunçado, mas aqui eu estou fazendo uma encomenda de suplá nessa cor maravilhosa. Aqui, ó, já está toda a organização do canal e guardar aqueles cartões também, que eu cheguei no mercado agora. Acabei de tomar café também, olha, está uma bagunça. Lavar aquela loucinha, o fogão até que está limpo e organizar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu acabei comprando na loja de R$1,00, que é do lado do supermercado. Passei lá e comprei esse vinagre de álcool para poder limpar o rejunte, eu uso muito na limpeza aqui de casa. Comprei sucos de goiaba, esse saquinho de bala aqui de café. Comprei esse pezinho aqui, porque a porta do quarto fica batendo muito quando a janela está aberta. No supermercado não tinha esses saquinhos, que eu gosto só para separar carne, então passei no real. E comprei três. E aí eu fui lá e comprei três saquinhos desse aqui. Eu nem sei quanto que vem. Vem 15 sacos. Também comprei esse essência base para desinfetante em pó de lavanda. Quando eu comprei eu achei que era outra coisa, mas agora que eu fui ver que é em pó e ele rende até 3 litros, tá vendo? Então eu vou testar também, claro. Paguei R$1,25 em cada. Esse aqui é lavanda e esse aqui é talco. Também comprei esses três alho frito aqui, que é bem baratinho lá, R$1,00 e no supermercado é bem carinho. E por último foi esse saco mesmo para mim limpar o chão, que eu estava precisando. Então essa foi a compra que eu comprei no real, aí quando chegar do mercado eu venho mostrar para vocês. As compras acabaram de chegar, então vou mostrar tudo para vocês, todos os produtos. Então bora lá. Comprei açúcar 5kg da Santa Isabel, arroz parborizado da Forso, um pacote de sal grosso da Garça Grill, dois cafés UTA extra forte, dois litros de óleo, desse óleo soja aqui, aro, um vinagre desse aqui colorido para temperar a salada, duas latas de milho verde, um pacotinho de goiabada da Fugine, um extrato de tomate elefante, um creme de leite da Matilate, um pacote de biscoito da Nikito, um pacote de bolacha Vitarela, desse Littal original, um sachetose de azeitonas fatiadas, comprei louro e também o lemon pepper, um leite de coco menina de 200 ml, além daquele vinagre que eu comprei na loja de um real, eu também comprei esse aqui da Galo para limpeza, uma garrafa de um litro e meio desse suco de uva tinto, de produto de limpeza eu comprei um cotonete da Mili, um creme dental da Colgate, uma esponja leve 4, pague 3, um sabonete desse que leite de aveia, dessa marca da AVENI, um Nivea, um Douve, e um sabonete da Johnson, um pacote de saquinho para gelinho, um papel alumínio, uma água sanitária da Triex de 2 litros, uma caixa de sabão em pó da Omo, de 1,6 kg, comprei Lisoform original, de 500 ml, estava na promoção, então eu vou testar, ainda não usei esse produto, 4 detergentes da Limpol, sendo 2 de coco, e um, esse daqui neutro, um tênis pé, que é esse aqui de esporte, um antitranspirante da Bozano, um bom ar, cheirinho de talco, um amaciante da Candura, de 2 litros, também, também comprei esse Comfort Intense, hipoalérgico, que é novo, que tem citros mais bicarbonato do Ajax, ação, poderosa combinação de limpeza, de 500 ml, 2 pacotes de esponja de aço, dessa marca Limpano, também estava na promoção, que vinha 3, que é Veja Gold, multiuso, o Veja para banheiro, e o Veja também para cozinha, então eu resolvi comprar, e um papel toalha elegante, multiuso, de legumes eu comprei, um cabochá, um repolho, batata doce, alho, manga, cenoura, beterraba, pimentão, dois abacates, inhame, tem outro repolho aqui, tomate, cebola, e batata, também comprei uma margarina quali, esse é uva, essa uva preta aqui, e também dois alho poró, aí essas foram as compras, ainda falta mostrar a carne para vocês, mas eu vou guardar tudo aqui, quando eu arrumar tudo a casa, eu vou separar as carnes, aí eu mostro para vocês também, tudo nesse vlog, tá bom? Então, bora lá conferir o vídeo comigo, porque agora eu vou arrumar tudo, organizar todas essas compras, já lavei as uvas, e agora eu coloquei nesse saquinho, coloquei nesse saquinho aqui, para fazer porções, e vou congelar, porque essa uva é sem semente, e quando ela está congelada, ela fica uma delícia, então, descem, se vocês ainda não comerem, eu tenho certeza que vocês vão amar, então agora eu vou pôr no congelador, e vou mostrar as carnes para vocês, essas são as carnes que eu comprei, vou mostrar para vocês uma por uma, e já vou separar também no saquinho, eu comprei aqui, dessa marca aqui, Nutribem, congelados filé de peito, em tiras, né, que serve para fazer, é, estrogonofe, ou até fritinho mesmo, é uma delícia, frango a passarinho temperado, é, de um quilo, também dessa marca Nutribem, também comprei maçã do lombo, que é carne para panela, ponta de peito, para grelha, ponta da costela, salsicha, também comprei poça da tilápia, e também o filé de peixe congelado merluza, tá, e também fígado bovino, aí aqui dentro está o pernil, e também o colchão mole para bife mesmo, aí aqui tem banha, e também comprei esses legumes aqui, sem conservantes artificiais, seletamista Natura e da Seara, então essas foram as carnes, agora eu vou separar tudo, e vou mostrar para vocês em seguida, já separei as carnes aqui, então deu dois pacotinhos de salsicha, dois de peixe de filé merluza, aqui é peito de frango, e aqui dois pacotinhos de filé de merluza, a maioria deu dois saquinhos casa, só esse pernil que deu três, e ficou tudo separadinho aqui, porque eu acho bem mais prático, os peixes também, deu três, os peixes também deram três, e aí ficou tudo separadinho mesmo, olha, isso ajuda muito durante o dia, é uma facilidade muito boa, então agora eu vou guardar essa carne, vou limpar a pia, e já vou começar a limpar o chão da casa, porque olha, já é quatro horas da tarde, já guardei as compras aqui, tá vendo, aqui é o espaço onde eu tenho para guardar, algumas coisas que vocês não viram nas compras, é porque eu já tinha, como é outro arroz ali, que eu como, o vinagre também tinha um, eu nem tinha visto, mas tinha algumas coisas aqui, tinha macarrão já, então eu nem compro, porque eu não quero estragar, também tem feijão lá atrás, que eu já tinha, então é assim que ficou as compras, e agora eu vou acabar de organizar, os produtos de limpeza, e depois as verduras e os legumes, já guardei as compras aqui, tá vendo, aqui é o espaço onde eu tenho para guardar, algumas coisas que vocês não viram nas compras, é porque eu já tinha, como é outro arroz ali, que eu como, o vinagre também tinha um, eu nem tinha visto, mas tinha algumas coisas aqui, que tinha macarrão já, então eu nem compro, porque eu não quero estragar, também tem feijão lá atrás, que já tinha, então é assim que ficou as compras, e agora eu vou acabar de organizar, os produtos de limpeza, e depois as verduras e os legumes, já terminei o serviço aqui de casa, já guardei todas as compras, a casa está limpinha, vou mostrar para vocês, estou falando um pouco rápido, porque o som está muito, muito alto aqui na vizinhança, então só vou mostrar o resultado para vocês, tá bom? Então bora lá! E daqui a pouco eu vou fazer kibe, então eu vou mostrar tudo também, nesse vlog aqui para vocês, tá bom? O quarto está assim, eu só não dobrei as roupas, mas amanhã eu faço esse serviço, porque eu estou muito, muito cansada, mas do resto eu arrumei tudo. estou aqui editando o vídeo para vocês, que ainda vai hoje para o canal, o banheiro também, eu limpei o chão e fiz a limpeza diária mesmo, então está limpinho para o final de semana, então é isso, partiu agora fazer kibe. o kibe já está de molho desde ontem, que eu deixei, aí agora eu vou tirar o excesso de água, vou acrescentar carne moída e os temperos, e aí eu vou mostrando para vocês conforme, como eu já disse, eu não vou ficar falando muito, porque o som está muito alto aqui, agora deu pausa, mas daqui a pouco aumenta, então eu vou mostrando para vocês, eu já escorri aqui o trigo, e agora vou mostrar a carne moída e os temperos, vou colocar tempero baiano, vou colocar esse tempero aqui, está escrito só chimichurri, mas não é, que na embalagem estava escrito, que é tempero para kibe, então eu vou colocar ele, tem hortelã também nesse tempero, vou colocar sal, e misturar tudo isso, e colocar um pouquinho de óleo também, mas pode colocar azeite, mas quando eu não tenho azeite, eu vou pôr óleo, e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto